Volantez Corinthians, destaque do Água Santa nesse Campeonato Paulista, desperta o interesse do Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito do Tiaguinho, atleta de 25 anos de idade, já rodado aqui no futebol brasileiro, surgiu com muito destaque lá no Nacional, da capital de São Paulo, depois rodou no Corinthians, não teve tanto sucesso assim, porém, nesse Campeonato Paulista, vem jogando muita bola. Até quando vai o seu contrato, quais são as suas principais características de jogo, e uma complementação lá do canal do Jorge Nicola, falando sobre as posições e campeonato que o Goiás mais monitora nesse momento pré-Série A. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo, falei sobre outro jogador do Campeonato Paulista, que no caso é o Bruninho, meio atacante do Guarani, vou deixar esse vídeo na tela final, fechado? E também para você se inscrever em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de mil inscritos por lá, que já está bem próximo, lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos e coloca no máximo 3, 4 minutos direto ao assunto, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve que ajuda bastante nesse nosso projeto aqui no canal, tendo também um segundo canal dentro do YouTube, né? É muito importante para a nossa sequência aqui no YouTube. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada em uma das lives do canal do Jorge Nicola, onde garantiu um interesse, uma sondagem do Goiás a respeito do volante Tiaguinho, 25 anos de idade, que vem jogando muita bola nesse Campeonato Paulista com a camisa do Água Santa. Até aqui soma 12 partidas no total nessa atual temporada, sendo 8 delas como titular, levou 2 cartões amarelos e deu uma média de 57 minutos dentro de campo. Inclusive vou deixar o seu mapa de movimentação nesse paulistão passando aqui na tela para vocês. É o Água Santa que já está na final do Campeonato Paulista, né? Vai enfrentar o Palmeiras em 2 finais de semana e, segundo informações do site Transfermarkt, o seu contrato vai só até o final dessa atual disputa. Ou seja, a partir do dia 10 de abril ele já estará livre do mercado para fechar com qualquer outra equipe aqui do futebol brasileiro ou do mercado internacional. Jogador que até o final do ano passado pertencia ao Corinthians, né? Em 2022 ele disputou o Paulistão no Santo André e a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou o seu contrato no Corinthians quando ele havia sido contratado ainda na temporada de 2018, ficando livre do mercado, fechou com o Água Santa para a disputa do Paulistão. Ele geralmente, né, para falar aqui sobre as suas principais características de jogo, no geral ele era mais um segundo volante. Nessa atual temporada com a camisa do Água Santa, vem jogando um pouco mais atrás. Geralmente o Água Santa no meio de campo fica com o próprio Thiaguinho um pouco mais centralizado. O Igor Henrique, um volante ex-meia atacante, né, ex-atlético goianiense também. Ele fica um pouco mais pela meia esquerda. E o Luan Dias um pouco mais pela direita, né, o Luan Dias aquele mesmo ex-goiás. Então geralmente essa formação do Água Santa que vem dando muito certo até aqui, né, na semifinal, perdão, na final do Campeonato Paulistão. Então o Thiaguinho sendo essa peça importante, mas como um primeiro volante, né, um cara de maior marcação. Tem 1,80m de altura, destro e aparece muito bem dentro da grande área, principalmente nas suas partidas, né, lá no Corinthians, quando surgiu com bastante destaque. Alguns lances nessa característica também com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto na Série C do ano passado. Geralmente aquele elemento surpresa. Tem boa chegada tanto de toque de bola mesmo, aparecendo para dar, por exemplo, um cruzamento rolando para trás ou até mesmo uma finalização de fora da área ou encabeçadas, já que é um jogador alto, né, para essa região de volante, 1,80m de altura, sem dúvida nenhuma, faz sim muita diferença. Então jogador rápido, veloz, tem uma boa mobilidade e também uma saída de jogo. Além das retomadas de bola, geralmente quando ele atuava no Corinthians, ele era mais como um segundo volante. Então ficava mais com aquela obrigação de dar o primeiro bote ali no meio de campo e geralmente quando retoma a bola busca já sair com ele próprio no contra-ataque. Porque eu vejo da seguinte forma, se por exemplo o Felipe Bassos ou o Auremir, né, no ano passado, se eles retomassem a bola, eles iriam passar para um outro jogador do meio de campo, aí sim esse outro atleta daria velocidade na jogada, por exemplo, de contra-ataque. O Thiaguinho, ele tem essa característica diferente, ele mesmo retoma a bola e dá a velocidade para o lance, seja em um passe em profundidade ou até mesmo ele mesmo carregando a bola, né, com maior velocidade. Então acho muito interessante essa característica de volante. O Goiás, na minha visão, dentro do elenco atualmente, conta com o Zé Ricardo, né, que faz muito bem essa função. Um outro nome para o meio de campo que foi especulado no Verdão nesta última semana, essa informação lá do pessoal da Rádio Bandeirantes, é o volante Dudu. Também nessa mesma faixa etária, se eu não estiver enganado, o Dudu, destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, tem 23 anos. Canhoto e também tem essa característica, muito forte fisicamente e uma boa velocidade, visão de jogo, mas, segundo o Edmilio Pinheiro, nessa posição de volantes, o Goiás não iria investir até o início da Série A do Campeonato Brasileiro, já que conta com vários bons jogadores nessa posição e não adiantaria investir apenas em uma faixa do campo, né, onde o Goiás, segundo o Edmilio Pinheiro, está bem servido e deixar as outras mais carentes. Porém, uma informação também lá do canal do Jorge Nicola, nessa sua live na última quarta-feira, ele garantiu o seguinte, que o Goiás está muito atento à disputa do Campeonato Paulista da primeira e da segunda divisão e pretende contratar não só do Campeonato Estadual, mas também, no geral, no mercado da bola, né, até o início da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos mais um zagueiro pelo lado esquerdo, um volante, contrariando o que o próprio Edmilio falou, né, ainda nesta última semana, e pelo menos mais um meio atacante e um jogador pelas beiradas. Então, o Thiaguinho poderia encaixar dentro dessa característica. Entre ele e o Dudu, eu prefiro um pouco mais o Dudu. Porém, por ser um jogador que vai ficar livre agora no mercado, o Goiás não vai precisar nem fazer uma compensação financeira ao Água Santa e também não precisa de um salário astronômico, como seria, no caso, na primeira divisão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse jogador. Faz sentido o Goiás procurar, por exemplo, mais um outro volante dentro do seu meio de campo? Ah, e também sobre esse jogador, né, as suas características de jogo. O outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar é que o Verdão, de fato, ele tem muitos jogadores para a avalança. Porém, quem vem dando conta agora, até agora, né, do recado, eu diria que apenas dois são confiáveis até o momento. Só o Felipe e também o Zé Ricardo, os dois são impecáveis. Mas, se a gente imaginar aquela expectativa que tinha a respeito do Willian Oliveira, outros jogadores ali no meio de campo que não vêm ganhando muito espaço, né, o próprio Natan, o Johnny Lucas teve uma lesão, mas quando atuou não conseguiu manter o mesmo ritmo, o Andrei, garoto da base, também não vem jogando, então o Felipe Basso também não vejo com grande potencial de ser titular, né, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, é uma posição que tem, sim, nomes. Porém, que vem jogando bem um futebol confiável para a Série A, eu colocaria apenas o Felipe e o Zé Ricardo, na minha visão, o Johnny Lucas e o Willian Oliveira. Até aqui são grandes decepções. Aí, só para completar sobre essa questão de volantes, o Diego está muito próximo de retornar. Porém, eu vejo ele atuando muito mais na lateral direita nesse momento do que propriamente no meio de campo. Mas, é sim, uma alternativa. O Palacios, ele pode ser um segundo jogador no meio de campo. Ainda não foi testado nessa posição. Não acho que o Guto Ferreira vai fazer isso só agora na Série A do Brasileiro. E também na Copa Sul-Americana. O Cauã também pode fazer essa função como um segundo homem no meio de campo. Porém, até agora, também tem essa indefinição. Então, o Verdão precisa, sim, investir em um camisa 10. E, por que não? Se tiver uma boa possibilidade no mercado, trazer mais um volante. Mas, se a gente imaginar, por exemplo, como é no caso do Thiaguinho, eu vejo com o Johnny Lucas e o próprio Natan com características semelhantes. Não faria tanta diferença, sim, na agregação do elenco. Porém, vai muito nessa questão da oportunidade de mercado. O Thiaguinho, que, para falar um pouco mais sobre a sua trajetória, tem 25 anos de idade, natural de São Paulo. Começou a sua trajetória do interior, no caso, né? Começou a sua trajetória ainda no São Vicente, no Sub-17, lá em 2013. A sua primeira partida no Profissional dos Juventus, né? Da Moca, em 2016. Fez sete partidas naquele ano. Em 2017, também foi contratado pelo Nacional, lá de São Paulo. Disputou uma boa Copa Paulista no final do ano, marcando dois gols em sete jogos. 2018 começou o ano muito bem, na disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, pelo próprio Nacional, marcando cinco gols em 15 partidas, o que mostra, até mesmo em números, o que eu falei com vocês um pouco mais cedo sobre essa característica ofensiva. Um cara que pisa ali, geralmente, dentro da grande área. Chegou ao Corinthians, né? Em um contrato inicialmente de empréstimo. Possivelmente foi comprado em 2019, em definitivo. As suas primeiras atuações em 2018, na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, e até que deixou uma boa impressão. Nove jogos no total, na primeira divisão. Cinco delas como titular, né? Eu, inclusive, vou deixar o seu mapa de movimentação naquela Série A do Campeonato Brasileiro. Uma média de 63 minutos dentro de campo. Principalmente entre novembro e dezembro, foi muito aproveitado no Corinthians. Entretanto, foi a sua única na Série A do Campeonato Brasileiro até aqui. 2019 começou o Paulistão no Corinthians, mas logo foi repassado na Série B ao Oeste, onde jogou bem aquela Série B de 2019. Foram 28 partidas no total, 27 delas como titular. Ele marcou três gols e também deu uma assistência. Jogador muito versátil, né? Que corre bastante ali no meio de campo. Jogou bem aquela Série B de 2019. 2020 começou o ano no Botafogo, onde fez sete jogos na disputa do Campeonato Carioca. Não convenceu e acabou sendo repassado ao CRB, onde teve a oportunidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Até que foi bem no CRB também. Treze jogos, sete deles como titular. Deu uma assistência. Teve uma média de uma nota no Sofá Score de aproximadamente 6,71. E no ano passado, começou a trajetória no Santo André, na disputa do Campeonato Paulista. Foram dez partidas em 2022, com um gol marcado, né? Titular pelo Santo André na temporada de 2022. Até que fez boas atuações. E na Série C, foi repassado ao Botafogo de Ribeirão Preto. Ficou, né? Oscilou bastante entre titular e reserva naquela reta final do ano. Foram vinte e cinco partidas pela equipe de Ribeirão Preto. E um gol marcado. Na Série C do Campeonato Brasileiro, dezenove atuações no total. Vou pegar aqui a quantidade. É apenas quatro delas, né? Como titular. Inclusive, eu assisti um jogo do Thiaguinho. Um jogo contra o São José. Que eu estava passando um período lá em Porto Alegre. Ele entrou no segundo tempo. Até teve uma boa chance ali dentro da grande área. Uma boa defesa do goleiro. Mostrando essa característica de pisar também à frente, né? Não consegui achar aqui quantos minutos. Ele atuou propriamente naquela partida. Achei aqui 18 minutos. Apenas naquela Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, não conseguiu convencer, né? Tanto é que não teve o seu contrato prorrogado para essa atual temporada. Quero saber a sua opinião. A respeito aí do Thiaguinho. Essa informação lá do Jorge Nicola. Que o Goiás monitora a situação do jogador. Será que faz sentido essa negociação? Se você prefere um outro nome no mercado, pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever também em nosso canal. E ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, o vídeo que eu gravei hoje mais cedo. Falando sobre o Bruninho. A análise do jogo contra o Brasiliense. A classificação na Copa Verde aqui na tela final. E o nosso canal de cortes. O Cortes do Goiás News. Você encontra aqui embaixo na descrição. Ajudar a gente a chegar nessa marca de mil inscritos por lá. Que já está bem próximo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeralginos. Valeu, galera. Tchau, tchau.